Boa tarde, nós vamos hoje corrigir a atividade suplementar, capítulo 7, lá na página 14. Nós vamos corrigir e eu já vou compartilhar com vocês o livro para nós começarmos a correção, ok gente? Bom dia, gente. No final de ano, ali no início do parágrafo, o primeiro parágrafo está falando sobre as pessoas que no início do ano, toda vez que termina um ano e começa um outro ano, fazemos promessas de isso, daquilo. A maior promessa que nós fazemos é para emagrecer, não é? Mas passa o ano inteiro e engorda. E guardar dinheiro. Então tem muita gente que acaba fazendo isso. No início do ano, acaba guardando dinheiro e pensando num futuro. Ou seja, e se acontece alguma coisa? Mas tem muita gente que acaba não guardando dinheiro e muitos falam também, aqui dentro do texto, tem as porcentagens de cada um deles. As pessoas entrevistadas ali e aqueles que falam também que eles não conseguem guardar dinheiro devido aos baixos salários que recebem. Muita gente acaba não conseguindo guardar dinheiro devido a isso. E muitos que acabam pensando só no hoje, só no presente e acabam não guardando, mesmo tendo condições. Agora, aqui nesse primeiro, nessa primeira questão, temos ali, deixa eu pegar meu livro aqui. Qual é o principal objetivo dessa notícia? Então, ali, o principal objetivo dessa notícia. Eu vou compartilhar com vocês já o gabarito e depois eu disponho para vocês no grupo. O principal objetivo, a princípio ali, é apresentar os dados contados na pesquisa. Essa apresentação, contudo, é feita com base em certo entendimento sobre o assunto. Assim, além de informar índices, a notícia visa estimular, mesmo que indiretamente, uma mudança de comportamento em hábitos financeiros dos brasileiros. É preciso poupar mais e melhor. Ou seja, nós temos que ter esse hábito de poupar. Não sei vocês, ou os pais de vocês, talvez façam isso, mas que seja um pouquinho. Fala, vou guardar isso aqui por mês. Se sobrar aquilo dali, você olha ali na bolsa, tem dois reais. Vou guardar dois reais, já serve, não é, gente? Ou alguns guardam em casa e outros fazem investimentos, né? A poupança e outros meios de investimento também, que se coloca com uma renda mais rápida, não é? Um juros mais rápido ali. E a poupança, que é o que mais se coloca, mas a porcentagem ali é muito baixa, ok? Agora, continuando aqui na número dois, qual é a ideia expressa no início do primeiro parágrafo? E que sentido ela cria para todo o restante do texto? A ideia que está no primeiro parágrafo do texto, onde ele cita a porcentagem de pessoas que foram entrevistadas ali. Então, esse parágrafo se inicia com uma concessão, ou seja, algo contrário ali, indicando que nem mesmo as promessas de um ano novo mudaram velhos hábitos financeiros. Assim mesmo que muitos brasileiros afirmem se comprometer a guardar dinheiro, apenas 18% cumpriram essa meta em janeiro de 2018, nós já estamos em 2020, né? Esse ano, um ano bastante atípico, então não sabemos se as pessoas estão conseguindo guardar dinheiro e muitos já não estão gastando porque não estão saindo de casa, não é? Então, essa informação inicial dá um tom negativo de decepção que se faz presente em todo o texto. Eu acredito assim, eu como não estou saindo de casa, a gente acaba economizando um pouco um combustível, não é? Porque não precisa estar se locomovendo o tempo todo, igual nós, quando começam, quando estamos indo para a escola normalmente. Então, ali, ele está dizendo que inicia com essa concessão, ou seja, essa ideia contrária que é mostrado ali, mesmo que se faça promessa, mas aqueles velhos hábitos ainda continuam sendo os mesmos, né? De não apenas se preocuparem com o presente, não o futuro. Agora aqui na número 3, releia a manchete da notícia e em seguida faça ao que se pede. Isso aqui está no início do texto, ele é a manchete. Põe os seus termos na ordem direta fazendo as adaptações necessárias. Então, nós vamos olhar ali que, colocando ele na ordem direta, aqui na letra A ela vai ficar assim, indicador do SPC Brasil e CNDL aponta que em apenas 18% dos brasileiros pouparam dinheiro em janeiro. Está aqui no título da notícia. aqui em cima, ok? Agora nós vamos ali para a letra B. Deixa eu ver se eu consigo puxar mais um pouco, não vai mais. Ah, vai sim. Vou tentar colocar assim, isso. Indique qual é o núcleo do sujeito dessa oração que nós escrevemos aqui na letra A, né? E da oração centrada na forma verbal aponta, né? Que é a oração principal. Então, qual é o núcleo desse sujeito do verbo apontar? Então, vamos observar ali. Aqui está, aponta, aponta. O que ele aponta? O indicador. Então, o indicador é o núcleo desse sujeito. Porque aqui é o indicador do SPC Brasil e CNDL é o sujeito dessa oração. Mas o núcleo do sujeito é apenas a palavra indicador, ok? Agora, aqui na letra C. Indique qual é o complemento do verbo dessa oração principal. O complemento do verbo. Então, aqui aponta. Que apenas 18% dos brasileiros pouparam dinheiro em janeiro. Então, é toda essa oração aqui que ela tem função. De adjetivo, referindo-se à oração principal, que é essa primeira. Então, toda essa oração aqui, que apenas 18% dos brasileiros pouparam dinheiro em janeiro. Então, todo esse termo aqui completa o significado do verbo aponta. O complemento do verbo aponta, certo? Agora, vamos ali para a outra questão. Aqui a letra D. Qual é o sujeito do verbo, da oração subordinada e qual é o seu núcleo. Então, nós vamos observar ali. Qual é a oração subordinada aqui? Toda essa oração que foi escrita. Que é apenas até em janeiro. Então, todo esse termo aqui é uma oração. O sujeito dessa oração, dessa segunda oração, é 18% dos brasileiros. 18% dos brasileiros. E o núcleo desse sujeito aqui é o numeral 18. Porque ali temos um numeral falando 18% dos brasileiros. Mas a palavra principal aqui é o numeral. É a porcentagem que está indicando o numeral desse verbo ali, dessa oração subordinada. Então, o sujeito é esse dali. Ok? Agora, vamos lá para o exercício número 4. Ainda analisando a sintaxe da manchete, levante hipóteses sobre qual deve ter sido a intenção que levou à escolha pela inversão da ordem dos termos do título. Por que houve essa inversão ali? Por que não colocou o sujeito antes e o predicado depois? Como a oração, ela deveria ser na ordem direta? Então, por que foi usado dessa forma? Por que ele mudou a ordem? É claro que isso daqui, vocês vão levantar uma hipótese. A gente não tem uma resposta exata, uma resposta clara para dizer foi por causa disso. Não. Então, a gente imagina-se que seja. A manchete apresenta um posicionamento negativo em relação ao dado apresentado. O que se nota pelo uso do advérbio apenas que está no início lá da oração. Aqui está escrito... Não, aqui já está reescrito, né? Então, por isso que nós não teremos ali a oração. Então, aqui, ou seja, com a inversão da ordem dos termos, evidencia-se um parecer, uma opinião sobre esse assunto tratado, ok? E ali vai ressaltar o fato, que é o resultado da pesquisa, e não as instituições que a realizaram. Não as instituições que a realizaram. É isso o que importa, ok? Então, ali a manchete, ela apresenta esse posicionamento negativo em relação àqueles dados que foram mostrados, né? Apresentados ali, das porcentagens das pessoas que conseguem economizar. E ali é utilizado esse advérbio apenas, né? Apenas poucos por cento das pessoas que conseguem guardar o dinheiro. Aí vamos agora para a questão de número cinco. O ato... Não. O alto desemprego e a renda menor dificultam a formação de poupança. Que está no terceiro parágrafo. Qual é o sujeito dessa oração? Quais são os seus núcleos? Então, ali, o sujeito dessa oração, ali está dizendo, o alto desemprego e a renda menor dificultam a formação da poupança. O que dificultam a formação da poupança, né? Então, o sujeito aqui é o alto desemprego e a renda menor, ok? Então, até aqui, menor é o sujeito dessa oração. Ainda está pedindo, qual é o núcleo desse sujeito? Então, no núcleo do sujeito, nós temos dois ali, porque temos um sujeito composto, que é alto e renda. Só um pouquinho. Só um minutinho, gente. Eu vou interromper aqui. Deixa eu ver se tem alguém na sala de espera ali, mas acho que não, né? É... Correto. Vamos continuar. Aqui na... Na número 5, então, nós já falamos ali, o sujeito da oração é o alto desemprego e a renda menor. E quais são os núcleos desse sujeito? O núcleo é desemprego e menor. E renda, desculpa. Desemprego e renda, que são os núcleos desse sujeito. Certo? Deixa eu só observar aqui. Número 5, desemprego e renda, ok? Então, são o alto desemprego e a renda menor, aqui são os dois, que mostram ali o núcleo do sujeito e o sujeito em si, e os dois núcleos do sujeito, que é desemprego e renda. Correto. Agora vamos ali para a questão de número... A letra B da número 5. A letra B da número 5. Deixa eu tentar baixar aqui um pouquinho mais, mas não vai. Vamos lá. Esses núcleos possuem modificadores, e de que forma esses modificadores contribuem para a mensagem do parágrafo? Ele possui um modificador, o que é isso? São palavras que acompanham o substantivo modificando, ali dizendo se é masculino ou feminino, se está no singular ou plural. E esses conectivos são os artigos, os pronomes, alguns exemplos ali. Então, vamos ver aqui na letra B da número 5. Então, olha, o substantivo desemprego, ele vem modificado pelo adjetivo alto. O alto desemprego, deixa eu só observar aqui se é o alto desemprego, isso, ele vem acompanhado do adjetivo alto e do pronome o, o alto desemprego. Deixa eu ver se está aqui. O substantivo desemprego vem modificado pelo adjetivo alto e o substantivo renda pelo adjetivo menor. Ali está dizendo e a renda menor. Então, o alto desemprego e a renda menor. Então, são os modificadores dele ali, que são os dois adjetivos que estão acompanhando esse substantivo. Ok? Então, do substantivo desemprego é acompanhado do adjetivo alto e do substantivo renda, ele vem acompanhado do adjetivo menor. Então, ali, esses adjetivos, eles formam uma antítese. O que seria essa antítese? São palavras contrárias. É uma figura de linguagem que mostra palavras contrárias, como se você dissesse o claro, o escuro, o feio, o bonito, certo? Então, ali, eles formam uma antítese. Desemprego para cima e a renda para baixo, que evidencia a dificuldade que uma parcela da população enfrenta para fazer a poupança. Muitos não conseguem guardar devido aos baixos salários que têm, às vezes, não tem nem como comer direito, não é, gente? Então, não podemos dizer, ah, não guarda porque não quer. Não é assim, exatamente, tá? Não guarda porque, às vezes, não tem como guardar mesmo. Ou, se você guardar, acaba passando fome depois, não é? Digo você assim no sentido de outras pessoas, aquelas pessoas que acabam ganhando muito pouco, alguns pais de família que ganham bem pouco e precisam sustentar uma família inteira, não é? Ok, vamos lá, então, agora para a letra B. A B não, a 6, né? Agora, a número 6. O indicador, só um minutinho, por favor. O indicador mostra que no último mês de janeiro, muitos poupadores tiveram de recorrer ao dinheiro que possuem guardado. Nesse trecho, há uma oração de valor adjetivo. E qual é ela e que termo ela modifica? Então, ali, orações subordinadas adjetivas, elas exercem a função de característica ou qualidade em relação à oração principal, tá? E toda essa oração, ela vai exercer uma função para caracterizar aquilo que foi dito na oração principal, se tem um substantivo ali ou não. O indicador mostra que no último parágrafo do mês de janeiro, deixa eu ver aqui, gente. O indicador mostra que no último mês de janeiro, muitos poupadores tiveram de recorrer ao dinheiro que possuem guardado. Nesse trecho, há uma oração de valor adjetivo, qual é ela e que termo ela modifica. Então, se você observar ali, nós temos a oração, a adjetiva é essa, que possuem guardado. É só esse trecho aqui, porque aqui temos um pronome relativo que, aí depois o restante da oração. Então, essa oração aqui, que possuem dinheiro guardado. O termo modificado ali. Então, se você observar... Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Aqui nessa parte, ó. Tiveram de recorrer ao dinheiro que possuem guardado. O que que eles possuem guardado? O dinheiro. Então, ali você vai ver que essa oração, ela está caracterizando o termo dinheiro. Então, aqui está, aqui ó. A oração adjetiva é que possuem guardado e o termo modificado por ela é o substantivo dinheiro. Correto? É o substantivo dinheiro. Agora, ali na letra B, da número 7. Letra B da número 7. Explique a diferença de sentido e de sintaxe entre os dois enunciados a seguir. Primeira, os brasileiros que gastam demais estão com dificuldades financeiras. E a segunda, os brasileiros que gastam demais estão com dificuldades financeiras. Então, se você observar, você vai dizer pra mim assim, mas que diferença que há nessas duas orações? Se as duas falam da mesma coisa. A diferença que nós temos é aqui, ó. Essa segunda oração, ela veio separada por vírgulas. Ok? Então, se eu eliminar essa oração aqui, vai ficar... A oração vai ficar... Os brasileiros estão com dificuldades financeiras. Ok? Agora, esse termo veio dentro de uma oração separada por vírgula. Então, dizemos que ali nós temos uma oração subordinada adjetiva. Ok? Ela exerce a função de característica ou qualidade. A outra oração, né? Que chamamos de oração principal, aí nesse caso. Então, que diferença que há? Uma com vírgula e a outra sem vírgula. Alguém vai me dizer, ah, mas a diferença são as vírgulas? Não. Há a diferença de significado. Quando você não utiliza a vírgula... Aqui nós temos, ó. Na número um, né? Aquela que não está entre vírgulas. Que gastam demais é uma oração adjetiva restritiva. E, por isso, a ausência de vírgula. Ela restringe o termo. Ela não explica aquele termo que veio depois. Então, ali. E a referência é apenas aos brasileiros que gastam de maneira excessiva. Ou seja, os brasileiros, aqueles que estão gastando de maneira excessiva. Agora, já na número dois, O mesmo segmento exerce a função de oração adjetiva explicativa. Por isso, o uso das vírgulas. De maneira que a referência é generalizada. Ela está sendo feita a todos os brasileiros. Ok? Então, ali. A diferença é que aquela que não tem a vírgula, ela está dizendo que aos brasileiros que gastam de maneira excessiva. Ou seja, todos ali. E, na segunda, ao colocar a vírgula, ela faz uma forma generalizada. A todos os brasileiros. Eu acho que eu falei o contrário aqui, né? A primeira, ela fala um grupo específico. É apenas aqueles que gastam muito. Porque tem outros que não gastam. Eu falei o contrário agora, tá, gente? Me perdoem ali. Então, ali. A primeira, quando ela é restritiva, ela não vai explicar esse termo da oração. E ela usa o termo ali. É reduzido. Ou seja, é só para aquelas pessoas ali que gastam de maneira específica. Agora, no segundo, ela generaliza. Ela diz ali que todos os brasileiros não conseguem guardar dinheiro. Todos, literalmente. Ok? Agora, vamos ali para a número dois. Opa! Número dois não. Número oito. Deixa eu aumentar aqui que eu não enxergo nada. Nas frases a seguir, transforme os complementos verbais em complementos nominais. Então, o que nós precisamos fazer aqui? Tirar, tirar não. Desse verbo, nós vamos passar a substantivo. Então, aqui temos o verbo poupar, o verbo ressarcir e o verbo realizar. Então, nós vamos trocar esse verbo, passar ele para substantivo acompanhado de um complemento. Então, como que pode ficar? O primeiro, poupar dinheiro. Então, nós vamos colocar poupança de dinheiro. Poupar dinheiro, então fica poupança de dinheiro. No segundo, ressarcir as despesas. Ressarcir é o verbo, então ele vai ficar ressarcimento das despesas. E no último ali, que é realizar sonhos, vai ficar realização de sonhos. Esses três verbos, o verbo poupar, ressarcir e realizar, deixam de ser verbo e passam a substantivo com o mesmo significado. Então, poupar, poupança de dinheiro. Ressarcir, ressarcimento das despesas. E realizar sonhos, realização dos sonhos. Então, vamos aqui agora a número nove. Ao longo da história, da notícia, aparecem comentários de dois especialistas em questões econômicas. A economista-chefe do SPC Brasil, Márcia Cauate. E o educador financeiro do portal Meu Bolso Feliz, José Vignoli. Qual é a importância dessas menções para a construção do texto? Por que se torna importante a fala dessas pessoas que foram colocadas ali dentro desse texto? Porque eles trazem mais credibilidade. A pessoa acaba entendendo que por um especialista da área está comentando sobre o assunto, o termo se torna mais real, certo? Mais verídico ali. Ok? Então, veremos aqui a resposta. Com a menção desses profissionais que trabalham com públicos diferentes, o texto apresenta argumentos de autoridade, que dialogam com todos os públicos e mostram complementares. Exatamente. Os dois destacam a necessidade de se poupar mais e melhor, o que contribui para a instigação de mudanças de hábitos. Ok? Agora vamos ali para a número 10. Levando em conta os dados apresentados no trecho, É possível compreender que os poupadores brasileiros, em geral, estão mais preocupados com o presente do que com o futuro? Você concorda com essa informação? Aqui nós temos uma resposta pessoal, tá, gente? Justifique sua resposta ali. Então, como que você poderia estar respondendo ali? Eu tenho aqui uma sugestão, né, que é interessante atentar para os motivos que o texto apresenta para o ato de poupar. Exceção feita aos que poupam para garantir um futuro melhor para seus familiares. E aos que pensam em aposentadoria, os demais, em geral, se preocupam com imprevistos do cotidiano, ou seja, as inquietações do presente estão diretamente ligadas a situações futuras. Então, aqui tem apenas uma sugestão para vocês entenderem do que eles estão falando ali nessa parte de interpretação ali sobre se você concorda ou não. Ok, gente? O capítulo 7 termina aqui. Eu vou deixar esse momento agora para... Eu sei que vocês estão fazendo uma atividade avaliativa e... Atividade não, é um trabalho, não é? E se vocês quiserem estar perguntando alguma coisa sobre esse trabalho, eu gostaria que vocês estivessem falando agora. Ainda tenho alguns minutos e... Se vocês já receberam para vocês estarem fazendo essas atividades ali. Ok, gente? Deixe aí eu arrumar. E aí? E aí?